Fala meu camarada, tudo bem? Dá uma entrevista aqui pra gente, rapidinho, tudo bom? Qual o teu nome? Luiz. Luiz, da onde? Luiz, eu sou de São Paulo. Achou de bola. Então deixa eu fazer uma entrevista aqui contigo rapidinho, pode ser? Tá preparado aí? Então beleza. No 3, hein? 1, 2, 3. Gente! Gente! Eu tô aqui do lado desse bof lindo e maravilhoso, que representa toda a comunidade gay de São Paulo e tá aqui no Rio hoje para dar dicas de beleza aqui no Rio, não é mesmo? Meu fofinho! Estamos apresentando... Evie Gay! Com Edu Primitivo. Ai, pai, para! Fala pra mim. O que tu quer saber, afinal de contas? Dicas de como se comportar numa baladinha gay. Como que eu posso me comportar pra chamar atenção na dancinha, em tudo. Aí você vai falar que eu tô falando com a pessoa errada, que eu não sei não. Você não é? Não. Cor de rosa? Não, 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 não. Fala a verdade, não fica com vergonha. Não, não tô com vergonha não, tô falando a realidade. Como é que a gente dança numa baladinha gay? Como é que é? Eu não sei não. Só um pouquinho, só um gigadinho, vamos. Gigadinho. Não, 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 não. Gigadinho. Como é que é? Olodum tá aqui, olodum tá, pô, olodum tá. Vem cá, bof, fala comigo. Fala comigo aqui, bof. Fala, fala comigo. Senhora? Senhora? Bof, fala comigo. Fala aqui, não fica com vergonha. Jacob, filmando aqui rapidinho? Não, né? Filmando ainda não, né? Tudo bem, mano? Dá uma entrevista aqui pra gente, qual o teu nome? Marcelo. Pode dar entrevista, só preparar aqui. Tá ouvindo o som, tá ok? Tá ok. Tá ok, então beleza, vamos lá. Gente, gente, olha que maravilha de moreno lindo e delicioso que veio aqui pro Rio de Janeiro, esse ícone da comunidade LGBT, não é isso? O que que te traz pra essa cidade maravilhosa? Conta pra mim, conta. Conta pra mim ir fazendo o biquinho, aquele biquinho que você sabe fazer, aquele biquinho. Como é que é o biquinho? Isso aí não, mano. Vai louco. O ícone da comunidade gay, você? Claro que é, vem cá falar pra gente. O que que te traz aqui no Rio de Janeiro, bofe? Eu sou hétero, eu venho atrás de mulher. Isso, você não é o ícone da comunidade gay? Que isso, vem cá, não fica com vergonha. Fala comigo mais um pouquinho, fala. Você, o que que te traz aqui? Mulher, mulher que veio atrás de mulher. Mulher que não é, não fala isso que eu sei o teu passado. Mulher que não é. Não, vai de mulher. Bom, bofe, muito obrigado, tá? Boa tarde, tudo bem? Pode dar uma entrevista aqui pra gente? Sobre o Rio de Janeiro aqui? Sim. Pode, então beleza, quando eu estiver aí gravando. Pode ir, Edu. Só um minuto. Tudo bem, qual o seu nome? Tudo bem, meu nome é Laelson, Laelson Bezerra. Laelson, prazer, meu é Edu. Quando estiver pronto aí, hein? Um, dois, três. Gente, estou aqui do lado desse lindo e maravilhoso bofe do Rio de Janeiro que vai dar dicas de como se comportar numa baladinha gay, não vai? Infelizmente não, eu sou hétero, então não é assim a área que eu frequento bem, então realmente não tem nem como dar dicas. Não precisa ficar tímida, tira o óculos e me olha nos olhos e fala uma diquinha. Diquinha. Então fala pra mim, dá uma diquinha de como se comportar numa baladinha aqui do Rio de Janeiro. Sei, eu não curto balada pra mim, é só trabalho de dia mesmo, não curto balada. É reservada, né? Só faz as coisas dentro de casa. Vamos continuando, Jacobinho, que a TV Gay não para. Tudo bem, querido? Pode dar uma entrevista aqui pra gente rapidinho? Sim. Qual o teu nome, por favor? Jair. Jair, rapidinho, dá uma entrevista aqui. Quando estiver pronto aí, tu me fala, hein? Tá ligado? Tá tudo certo? Pode, Edu. Pode? Bom, só um minuto. Jair, né? Isso. Gente, estou aqui com esse bof lindo e maravilhoso, ícone da comunidade LGBT, não é isso? Que é o Bolsonaro, 2017. Ícone da... Fala o que comigo? Fala, fala aqui rapidinho. Vem cá, bof, só pra conversar contigo. Como é vir fazer passeiozinha aqui no Rio, fobo? Tô fora, que é o Bolsonaro. Que isso, foba? Que isso? Fala aqui comigo. Qual é a reação de vir pro Rio de Janeiro e representar a comunidade gay? Caipirinha? Caipitão é um bof que curte caipirinha, né? Porque homem, meu irmão, toma litrão. Fala pra mim, homem, toma litrão. Caipirinha, não. Fala pra mim. Tô fora. Tô fora, tô fora. Não é da comunidade, não? Eu errei? Não, não, não. Só não, só não, só não. Você tem certeza? Só não, só não. Tem absoluto, absoluto. Ah, que bof lindo. Não é lindo? Não, não, obrigado. Então tá bom, então. Muito obrigado, tá? Obrigado, tá? Tá com medo? Deixa eu te entrevistar mais. Poxa. Então vamos continuar que não para, gente. Já vai deixando o seu like e vou se inscrevendo nesse canal lindo e maravilhoso. Voltou o Edu Preventiu. Tudo bem? Qual o teu nome? É Cris. Cris, prazer. Cris, posso gravar uma entrevista com você? Sim, sem problema. Então tá ok. Então vamos lá no três, hein? Quando estiver preparado. Um, dois, três. Gente! Vamos aqui com essa simpatia que é esse Cris, não é isso? É isso. Então fala pra mim, como é ser ícone da comunidade LGBT aqui no Rio de Janeiro? Olhando nos meus olhos, olha pra mim e fala. Ah, pode repetir devagar mais uma vez. Como quer ser presidente da comunidade gay do Rio de Janeiro? Presidente gay? Isso, do Rio de Janeiro. Ah, eu não sabia isso. Não é? Não, não. Você não veio aqui procurando um turismo gay? Ah, não. Ah, isso não foi? Não. Fala olhando pra mim. Eu não fui. Não foi? Não. Tem certeza? É? É? É. Caiu aqui. Levantei? Levantei quem? Levantou. Simpatia você. Obrigado. Muito obrigado você. Sim. Um abraço. Um abraço. Um take on. Ok. Chegamos ao fim de mais um TV Gay. Se você gosta desse quadro e quer a parte 4, deixem 40 mil likes. Eu só vou voltar se esse vídeo tiver 40 mil likes. E aproveita e sigam aqui o canal do Edu Primitivo. Se inscrevam aqui no canal do Edu Primitivo. E sigam o Instagram, arroba Edu Primitivo, que tá aqui no primeiro link da descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Fui. Tiga, gente. Tchau.